A grande revelação do bodyboard capixaba em 2011 chama-se Joane Duarte. Em seu primeiro ano como profissional, ela tem alcançado resultados incríveis. Além de vencer as duas primeiras etapas do estadual Open, Joane teve um grande destaque na primeira etapa do circuito estadual profissional. Passou pela Neymara Carvalho nas semifinais e ficou com o vice-campeonato. E no último final de semana, na etapa de campus, Joane alcançou o segundo lugar no brasileiro, superando a atual campeã sul-americana Mayla Venturin e a vice-campeã mundial Jessica Becker. O Torpedo Capixaba, com apenas 18 anos, já se apresenta como a quarta melhor atleta de bodyboard do Brasil. Foi tudo questão de treinamento, né? Eu vim treinando forte e me vim focando. Eu falei, pô, esse ano eu vou virar pró, então eu vou levar a sério. Eu estava em oitava no ranking com esse resultado agora lá em São João da Barra. Eu subi para quarto, estou aí na briga, vamos para a briga lá em Ipanema. Se Deus quiser, eu quero me dar bem para, se não ser campeã, melhorar no ranking. Joane tem na mãe uma grande companheira. A dona Sandra apoia a filha em todos os momentos, está sempre presente nos campeonatos, rezando e torcendo a cada onda. A gente é muito amiga, inclusive ela tem um negócio aí que ela não vai para os campeonatos sozinha. Eu já falei com ela, Joane, vai, porque vai chegar um momento que eu não vou poder ir, eu tenho meu trabalho, tenho minha casa. Não, se você não for, eu não vou e fica aquele, sabe, chantagem emocional, né? Então é difícil, mas eu também não consigo. Eu tenho que estar ali junto, rezando, torcendo para ela, entendeu? Já é uma coisa assim, de dentro da gente mesmo. Nós somos unha e carne, é juntinho. É ela no mar, eu aqui e nós todos juntos. Deus me abençoando, minha mãe me acompanhando, minha família me apoiando. Se aém Deus eu chego lá. O que é sua mãe para você? A minha mãe é tudo. Depois de Deus, graças a Deus que ele tem me dado vida e saúde. A minha mãe, ela tem sido tudo para mim, porque eu perdendo, eu ganhando. Ela está me apoiando, está sempre comigo, então é muito importante o acompanhamento dela. Ela reza a cada onda que você desce? A cada onda ela reza, ela agradece, ela chora, ela se emociona e eu fico muito feliz com isso. Joane Duarte já aprovou o seu talento aqui no Espírito Santo e no Brasil. E agora, seu próximo sonho é se destacar também no Mundial. Mas para isso, apenas o apoio da família não basta. No ano passado eu corri umas etapas do Mundial como amadora, esse ano ainda como profissional ainda não, mas por falta de patrocínio, por falta de apoios, eu ainda estou com dificuldade para estar indo para essas etapas do Mundial. Mas eu almejo muito isso e deixo em aberto que eu estou precisando de patrocínio realmente e que eu vou correr atrás e se Deus quiser eu vou conseguir. Mostra a prancha dela aí, gigante. Super vazia. Precisando de alguém para me apoiar, mas Deus sabe o que faz, Ele vai me ajudar e com certeza eu consigo.